O Memorial JK completou 40 anos e olha que desde o nascimento de Juscelino Kubitschek, já são quase 120 anos. Para comemorar essas duas datas, foram lançados dois livros, um infantil e outro com os discursos do ex-presidente responsável pela construção da capital do país. As comemorações começaram com o depósito de flores no túmulo de JK, pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Há 40 anos era inaugurado um dos museus mais importantes do país. O Memorial JK aguarda um rico acervo sobre a construção de Brasília e registros importantes do presidente que construiu a capital da república. Nesse 12 de setembro, Juscelino Kubitschek também faria 119 anos. Ibanez lembrou que JK foi um dos presidentes que mais dialogaram na classe política. Então é um dia para nós de muita alegria, rememorar tudo aquilo que JK significou para o Brasil. Rememorar essa cidade que foi construída pela força de vontade do nosso presidente Juscelino Kubitschek. Deixar cada vez mais viva e presente a memória de alguém que foi muito importante e continua sendo para o Brasil, em razão do exemplo que deu, de desenvolvimento do país, de integração do país, de interiorização, da busca de diálogo. Um grande democrata, um grande republicano chamado Juscelino Kubitschek. Já que estamos falando de história, a comemoração não poderia ser diferente. O Memorial lançou duas obras literárias. A primeira voltada ao público infantil. Com o título de Nonu AJK, o livro faz referência ao apelido de infância do ex-presidente, que fez a alegria da criançada da escola classe 10 de Itaguatinga. Adorei tudo. Tipo, gostei muito, vou dar duas homenagens para o Juscelino, adorei as coisas que tem lá em cima. É, adorei tudo. A outra é o terceiro volume da coletânea Memórias do Brasil, discursos de Juscelino Kubitschek, que traz a compilação de todos os pronunciamentos feitos por ele em 1958. Foi um presidente que soube dialogar e foi um presidente que soube trazer para perto de si aliados de confiança que souberam alavancar o Brasil e fazer realmente ali um programa de metas que fez com que o Brasil crescesse realmente 50 anos e 5.